De Manebo Ilo 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 Ježiš Čerín man Obšužar man Sarkamestu Ježiš De Manebo Ilo De Manebo Ilo De Manebo Ilo Ježiš Sikaman devla te ziva Me bararam tílona Čerín devla Miro Ilo Čerín man Obšužar man Sarkamestu Ježiš Čerín man Obšužar man Sarkamestu Ježiš Ježiš Cerimã, obxu xarman, cerca-me estu, Jesus. Cerimã, obxu xarman, cerca-me estu, Jesus. Dei manei voilo, te avel sa tiro, Jesus. Si camandevla te diva, me barará v tiro na, Cerimã, obxu xarman, cerca-me estu, Jesus. 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 O que é isso?